Olá, um grande abraço. Olha mais uma vez, estamos aqui no Altas Ideias do Colégio Antares e hoje o tema é interessantíssimo, porque hoje nós vamos discutir aqui a questão da biodiversidade, da evolução e da geopolítica do continente africano. E hoje a participação muito especial da professora Adriana de Geografia. Adriana, grande abraço para você. Eu que agradeço mais uma vez o convite para compor esse debate e agora o mais especial, porque nós temos uma participação discente, né? Sim, e esta participação é uma prova do talento dos nossos alunos. Com certeza. E este discente é justamente o Gabriel do terceiro ano. Olá, Bruxel. Muito prazer estar aqui de novo, né? Foi mudando todo o tema, foi muito de sério para agora falar sobre o continente africano, mas eu estou bem envolvido para discutir sobre isso. Tá bom, e nós agradecemos aqui a sua presença, viu? Adriana, muito obrigado também. Eu que agradeço. E também para visibilizar para todo mundo que está escutando a gente nas principais plataformas, Spotify, dentre outros streams. Também no YouTube, né? Você pode estar acessando, vendo esse videocast ou podcast. E também é importante para a sociedade, no geral, sociedade civil, discentes, docentes, ver como dentro de sala de aula a gente aprende também muita coisa com nossos alunos, né? Então, é um processo de construção de conhecimentos contínua. Isso que eu acho mais bonito da nossa profissão, não é, professor Gujão? Adriana, então, é só o aluno confiar em si. É verdade. O talento eles têm. Com certeza. Um córtex cerebral bem complexo, cheio de interconexão, o talento eles têm. Está aqui uma prova, não é? É verdade. Bem, nós vamos discutir aqui um continente o qual, eu diria assim, caracteriza-se por ser populoso, bem extenso, um continente que compõe alguns 54 países. Como já foi muito colonizado, então, é uma miscigenação muito grande de línguas, de religiões, de ideais. Isso acaba culminando também com conflitos. E uma área geográfica extensa deve ter uma geologia bem interessante, não é, Adriana? Com certeza. Se nós formos, vamos voltar um pouquinho no tempo, 200 milhões de anos atrás, bem pouquinho, não é? Ontem, ontem. Mas no tempo geológico nem é tanto, não é? É, não é. 200 milhões de anos, a gente tinha a Pangeia, continente único, tinha um pantalaça, o Oceano Único, e a gente começa a analisar o processo de separação continental, até chegar na época atual e a gente ter a configuração que nós conhecemos como sendo o nosso planeta Terra. Mas essa geologia, por muito tempo, ficou, essa deriva continental ficou, por muito tempo, obscura. Sabia-se que tinha tido um processo de movimentação, mas não sabia como explicá-lo cientificamente. Adriana, Adriana, deixa eu te interromper só um minuto, é que esse discurso é muito interessante. Inclusive, se eu for olhar o mapa das Américas, se ajusta bem direitinho ao continente africano, não é? Uma das premissas de análise dessa deriva continental ou da construção da teoria da deriva continental pelo meteorólogo alemão Alfred Wegener, em 1912, foi exatamente isso, ele analisar o contorno da América do Sul e o contorno do continente africano e observar esse processo de encaixe. Não um encaixe perfeito, porque depois a gente vai ver que no processo de separação continental eu vou ter uma pontinha do continente que vai receber sedimentos oriundos do processo deposicional dos meus corpos hídricos, mas há uma congruência bem bacana. E não foi só isso que ele analisou para poder confirmar a sua hipótese. Também ele analisou a questão fóssil, a questão de congruências climatológicas, até mesmo a formação sedimentológica. Então, foram vários critérios que o Wegener utilizou para poder realmente confirmar que houve essa separação, América do Sul, África, e entender um pouco até as manifestações climatobotânicas e as manifestações também de fauna. Então, tudo isso foi uma análise bem detalhada, mas que demorou até um tempo para ser validada pela comunidade acadêmica. Adriana, que discurso interessante. Por quê? Porque na evolução, eu estudo um capítulo chamado Especiação, que ele afirma que com a cladogênese, com a separação geográfica, eu posso formar populações filhas que ficariam impedidas de trocar genes, originando a partir daí novas espécies. São as áreas de refúgio, né? Exatamente. Então, isso já pode nos indicar que este continente se caracteriza bem por uma grande biodiversidade, não é? Sim, uma biodiversidade, se a gente for analisar, né, Gabriel, do meio da África, ou que a gente chama África Central, ela tem uma congruência climatobotânica, tanto para o norte quanto para o sul. Não 100%, mas a gente observa que ela tem um espelhamento. Então, isso também mostra ou justifica aquelas áreas centrais próximas à linha do Equador, onde eu vou encontrar manifestações de maior biodiversidade. Também vai ao encontro daquela nossa análise da faixa equatorial, né? Sim. Aquele estreito de Sahel separa bem, mostra bem isso, né? Pronto. Isso aqui é bem interessante. O Gabriel pode falar um pouco para a gente também dessas divisões, né? Que a gente pode encontrar o tipo de regionalização que a gente pode encontrar na África. Sim. Ali, acima do estreito de Sahel, a gente tem esse aqui, é... Já cabe uma diferença entre a parte da África, que fica no deserto do Sahara, com a subsaariana, né? A parte do deserto do Sahara, chamada de África Setentrional. E ela é muito caracterizada, principalmente, assim, na parte humana, pela grande influência da religião islâmica que tem naquela região. Demais, demais. É... Quase caindo uma extensão dos países do Oriente Médio, né? Tem vários, vários autores, eles adotam esse discurso, que é como se fosse uma extensão do Oriente Médio. Não só dessa questão étnica, religiosa, mas também pelos próprios levantes populares, a questão geopolítica até da Primavera Árabe, que a gente vai entrar mais à frente. Mas é verdade. Tem essa divisão Sahel, a gente tem algumas problemáticas, né, Gabriel, na área do Sahel? A desertificação acontecendo em países que já são, já tem uma questão de pobreza e ainda estão perdendo áreas de cultivo, por conta da desertificação que está acontecendo naquela área do Sahel. O que ainda prejudica ainda mais, como a gente fala, de pobreza, a gente também acaba acontecendo conflitos, isso instiga mais, porque tem muitos grupos étnicos na região que foram colocados juntos, assim, à força, e até hoje estão juntos. No final do século XIX houve a referência de Berlim, teve a separação de todo o continente ali, cada país da Europa pegou um pedaço para eles. E separou-se em nenhuma questão étnica, colocaram juntos, por exemplo, as comunidades que não se gostavam, ou então separaram, porque as fronteiras são só linhas certas, né? Não, é absurda. A conferência de Berlim, ela foi altamente arbitrária. Era um processo de reafirmação das grandes potências europeias no final do século XIX. Gujai, você acredita, é o que o Gabriel falou mesmo. Parece que pegaram o mapa do continente africano, pegaram régua e falaram assim, não, esse pedaço aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é teu. Foi uma divisão onde a gente fala, tem até um filme que coloca isso também bem evidente, que lançou agora há pouco, Mulher Rei, que juntou povos inimigos e separou povos amigos. Numa constituição tribal, que é a base da sociedade, ou pelo menos era a base da sociedade africana, de gênese, isso enfraquece. Se enfraquece esse movimento de dominação do território, é mais fácil das grandes potências dominarem. E como você bem disse, Gugiel, na questão de biodiversidade e de minérios também, de recursos que não sejam só a questão de seres vivos ou orgânicos, é muito rico. Então imagina que para a galera que está querendo oferecer o processo de neocolonialismo, de neocolonização, é muito melhor eu ter a galera brigando entre si, né? É mais fácil de dominar. Então aí a gente tem essa divisa, essa estratificação terrível. A Adriane e o Nilo cortam a parte do Sahara, não é? Sim, uma disputa muito grande também. Isso já aumenta, porque a necessidade de água, ela é vital. Então a demanda pela água já aumenta mais ainda os conflitos tribais. Demais, demais. A questão do Nilo fazer esse corte pelo deserto do Sahara, tem aquela mesma premissa do Egito ser uma dádiva do rio Nilo, mas também eu tenho dentro da rede hidrográfica do Nilo, Sudão, Sudão do Sul, que tem várias problemáticas desde a sua partição, é por disputa de água potável. Então é o que a gente chama de estresse hídrico. Eu vou estar em uma área, na minha África setentrional, extremamente seca, um clima árido, onde eu vou ter países que vão lutar pelo pouco de água, não é pouco, mas pelo acesso, ao melhor acesso à água, a localização mais privilegiada. Então isso aí já fomenta vários conflitos. E não só a questão da água, mas também a gente tem centros de alta pressão, onde eu tenho baixos índices pluviométricos, então nem para ter uma reposição pluviométrica eu não consigo. Adriana, o bioma caatinga, olha Gabriel, o bioma caatinga, quando a precipitação anual é abaixo de 800 milímetros de mercúrio, ela é tida como baixa. Eu já percebi outrora que na região do Saara, há ano em que as precipitações chegam a 150 milímetros de mercúrio. É muito pouco. No máximo 200 milímetros. O que a gente tem que entender é que essa definição de clima desértica é exatamente isso, acúmulo de precipitação que não chega até 200 mililitros. E esse acúmulo, na minha área da África Setentrional, é realmente o que acontece, a não ser com as mudanças climáticas, que é o que a gente viu no dia 11 de setembro, 10 a 11 de setembro agora de 2023, que a gente teve a tempestade Daniel, uma tempestade tropical, que em 24 horas, em vez de chover 200, 250, que é uma média anual, em 24 horas choveu 450 milímetros. Então, que era para chover em um ano e meio, choveu em um dia, e pela pobreza que o próprio Gabriel falou, que ela é uma pobreza endêmica, um pouco mais discreta na África Setentrional, no Sahel é terrível, na subsaariana também bem preocupante, tirando a África do Sul, mas é um continente carente de infraestrutura e também carente de uma visibilidade maior na comunidade internacional pela sua importância. Você deve saber essa questão de evolução da própria espécie humana, não é? Adriana, o continente africano é um berço da humanidade. Quando se estuda a evolução humana, se vê que os primeiros contemplados do gênero homo surgiram na África, há uma grande discussão em relação a um ancestral remoto mais direto do homem, se era um australopithecus afarensis ou um homo ergaster. Eu acho esses nomes tão bonitos. Eu sei, Adriana, que estes seres surgiram na África. Existe uma teoria chamada teoria de origem única da África. A partir daí, este homem migradou, coletou, caçadou, e olha que a savana e os estepes, as pradarias sugerem muito isso, não é? Sim. Então, a partir daí, este homem foi migrando para vários ambientes. Inclusive, existe... Então, é o berço da humanidade. E por que não se dar a devida importância, não é? Quando eu falo importância, até mesmo voltando para a conferência de Berlim, é da valorização dos saberes tradicionais. Os povos foram dizimados não só pela questão de busca por minérios e por riquezas, mas também para que eles pudessem ser colonizados. Eu posso encontrar na África setentrural, eu posso encontrar petróleo. Sim, com certeza. E a mineração. Com certeza. E o turismo. Demais, demais. Próximo ao Mediterrâneo, a gente tem paisagens belíssimas, a gente tem vegetação mediterrânea que é tão peculiar, e também tem várias disputas. O problema é que essas disputas que o Gabriel também vai falar um pouco comigo, elas são coordenadas, às vezes, por golpes de estados militares, por uma questão de iniciativas militares. Também a gente tem, nos bastidores, uma injeção de capital de grandes potências que têm uma intencionalidade de dominação. E nessa diferenciação que o Gabriel falou, de África setentrional, Sahel e subsaariana, a gente também tem outros problemas que assolam, como epidemias. como é que eu posso dizer? Tem tudo ali de maravilhoso, como tem várias questões particulares problemáticas, como a questão climatológica, mas a gente não consegue visibilizar a importância que se tem nesse continente. Quando a gente vai ver, é somente questões relacionadas a guerrilhas. Adriana, mas, tipo assim, também foi colonizado por países muito diversos. Então, tem uma biodiversidade muito grande em relação à religião, ao ideal, à própria cultura. Temos, temos religiões animistas, temos religiões tribais, temos o próprio cristianismo, temos uma expansão do islamismo, até porque, como é uma extensão do Oriente Médio, na minha África setentrional já tinha essa expansão, não é, Gabriel? Quando a gente chega agora no século XXI, a gente já vai ter uma expansão também para a África subsaariana, até porque o islamismo tem um apelo de caridade, um apelo assistencialista. Então, as pessoas que vivem em uma vulnerabilidade, elas se apegam a algum tipo de esperança, e nada melhor do que a fé para ser essa esperança. Então, é fundamental então que o povo africano tenha a consciência do seu valor, da riqueza do continente, e conte sua própria história. Não é? E faça sua própria história. Para também não ficar à mercê do povo europeu, do Oriente Médio. Eu sei que dizer parece fácil também, parece fácil, né? Mas, Gabriel, a gente também poderia falar um pouco dessa imposição europeia, né? Que sempre permaneceu no continente europeu. Sim, a gente tem muito essa visão de que, ah, depois do século passado, quando todos os países africanos conseguiram a independência, pronto, agora eles conseguiram se livrar da dominação. Mas, como você falou, os bastidores isso aconteceu demais ainda, especialmente nas escolhas francesas. As duas conseguiram se livrar disso, o Marrocos, que conseguiu a independência um pouco mais cedo, a Argélia, que teve a guerra da Argélia, que foi uma guerra muito... Bem complicada. Bem pesada, mas conseguiu livrar a Argélia desse domínio francês mais do que quando você vai comparar com países da África Central, da África Ocidental, que a França consegue manter um domínio, especialmente através da parte financeira. A moeda desse país é diretamente ligada agora ao euro, né? A gente realmente era o franco, mas depois da criação do euro agora está o euro, e, por conta disso, a França consegue manter esse domínio de lá, e é muito vantajoso para eles porque eles mantêm acordos com esses países através de... ajudando financeiramente as elites desses países africanos, e aí conseguindo acesso a minérios da África sem pagar quase nada, e vendendo produtos de alto valor agregado para esses países e saindo na vantagem completamente. E a gente vê, né, que quando algum país ainda se livrar disso, como foi o caso da Guiné, houve um boicote muito grande por parte da França. Houve retirada de todos os franceses do país, retirada de vários... várias coisas que eram residenciais para a inversa da queda da população, e houve um escândalo envolvendo impressão de dinheiro daquele país da Guiné para poder aumentar a inflação, aumentar tudo e ferrar algum país, já que ele aceitou participar da ligação da moeda do franco com as moedas africanas. Um boicote, né? Sim, de fato. É uma coisa que acontece muito com muitos países. E o que está acontecendo, se a gente for analisar essa questão, está havendo um levante anti-francês, né? Principalmente na área do Sahel. Se a gente for analisar Mali, Burkina Faso, Shade, Niger. Só para você ter uma ideia, Niger, ele oferece ou ele fornece uma grande quantidade de urânio para a França. E a França, ela tem na sua obtenção energética quase 70%, ou até um pouco mais, se não me falha a memória, da sua matriz energética sendo por termonucleares. Então, olha aí a relação de dependência que se tem, mas eles, como o Gabriel falou, compram ou adquirem esse minério por um preço irrisório e acabam fazendo até alguns pactos com milícias para poder facilitar o deslocamento desses produtos, né? Sim, a gente percebe no sentimento anti-francês que vem crescendo nesses países. Demais! Porque, a gente vai analisar, né? Um terço das lâmpadas da França são acesas com urânio e vento do Niger. Sim. Mas, quase 80% da população do Niger não tem acesso à energia. Então, imagina como é... Olha a contradição! É, a contradição! Como isso deve ser existindo na população do Niger, né? E como isso favorece para que esses golpes milícias aconteçam para que aconteça a real independência desse país, né? Porque a gente não sabia isso até hoje. e isso até é favorável para a França porque, quando a gente vê no caso, por exemplo, a guerra francesa até hoje é ligada à França, então há essa coisa de, ah, a gente tem que cuidar bem dessa população porque a comunidade internacional vai falar, ah, a França tem que... Tem um peso diferenciado, né? Sim, mas agora, como para grande público esses países são independentes, ninguém atrasou se apobrecer esses países com a França quando nada está diretamente relacionado, mas como não tem essa colônia, aí ninguém se percebeu isso. É como se fosse uma independência, porém, não na prática, só legalmente, só legislativamente. A grande senhora vai em conta que o Sahel chega até em alguns lugares. O equivalente a 200 quilômetros de largura, um comprimento em extensão de 5.400 quilômetros, tem muito o que se explorar, de riqueza não tem, não. Demais, demais. e eles não têm nem ideia da, como é que a gente pode dizer, não tem nem um geoprocessamento, uma análise territorial, pedológica, e até mesmo das estruturas geológicas, para saber o quanto isso teria de valor, o quanto de impacto teria se fosse extraído e como é que eu poderia aproveitar de alguma maneira para desenvolver os países que detêm esses minérios. Porque, como o Gabriel falou, eu tenho, mas eu mando para as grandes potências e quem ficam com lucro são eles. O meu país, ele continua extremamente pobre, cheio de conflitos, cheio de conflitos, quem dominam esses comércios são milícias ou parte de grandes elites que são financiadas. A gente teve agora em Mali, em Nige, no caso de Shade também, uma capilarização dos mercenários do Grupo Wagner, se vocês deram uma olhada, onde a gente teve um movimento pró-intervenção militar russa. Então, eles diziam que contra a França, que a Rússia é a nossa família, a Rússia que também já está vivendo outra problemática com relação à guerra com a Ucrânia. Então, a situação, ela não é tão simples como a gente pensa e há uma intencionalidade das grandes potências de desenvolver a África de jeito nenhum. Eu não tenho o menor interesse. Quanto mais bagunçado, baldeado, melhor, porque o quanto eu vou ganhar em cima de lucro vai ser bem superior. Então, é isso que hoje está acontecendo, principalmente nessa área de Sahel, o que não deixa de reverberar nas questões ambientais, porque eu tenho essa extração, eu vou mexer com metais pesados, eu vou mexer com as reservas hídricas, eu vou mexer com a questão das áreas florestadas, como a própria República do Congo. E eu ainda tenho a questão humanitária. Até para entrar uma ação da ONU de ajuda humanitária às pessoas que são saqueadas, que são expulsas dos seus locais de origem, ou até mesmo alistadas involuntariamente para lutar essa guerra, que não é delas, é bem complicado. Então, pelo que eu estou entendendo, o continente africano fica muito submisso a ideais supremacistas. Totalmente. Aí eu vou beneficiar um determinado grupo em detrimento do outro. Sim. Não é? Sim, com certeza. normalmente a questão da busca pela riqueza, não é assim? Mas, por falar em riqueza, a gente falando aqui da África Setentrional, do Saara, mas tem a floresta. Sim. Rica demais, não tem? Temos. A floresta equatorial, uma das mais ricas, né? Que também, muitas vezes, foi comparada com a floresta amazônica sendo pulmão do mundo, a gente já sabe que não é, mas que tem uma biodiversidade gigantesca. É uma floresta tida como a segunda maior em termos de biodiversidade. Quando a gente fala da questão da biodiversidade, se leva em conta também o desenvolvimento científico e tecnológico. Para quê? Para poder explorar bem esta biodiversidade, já que o homem retira do animal da planta, o medicamento, o seu alimento, tudo que possa promover uma determinada e uma melhoria da qualidade de vida, não é assim? Com certeza. Há uma necessidade de até se ter um aumento de áreas protegidas e uma fiscalização mais eficiente na questão da biopirataria. Tá. Então, a floresta do Congo também sofre com a predação, o seu desmatamento também. Com certeza. Então, a conscientização também, por isso que eu digo, é fundamental para o povo africano que ele também passe a ter consciência do que tem e que conte sua história e que passe a escrever sua própria história. E olha que coisa interessante. A gente fala de evolução, fala de geopolítica, fala de dinheiro, 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 de busca por lucro, mas a gente também tem que analisar que a África hoje vai passar a ser um dos pontos focais da questão demográfica mundial. Hoje, se a gente analisar os índices de natalidade positivos, eu só vou encontrar na subsaariana, numa área também um pouco do Sahel, nessa parte mais central. e agora isso pode parecer ruim porque se eu tenho muita gente e não tenho como atender as necessidades dessas pessoas, isso é um problema, mas futuramente essas pessoas serão a minha força de trabalho ativa. Esse crescimento é muito grande, ele é galopante atualmente. É tão galopante que nós vamos ter áreas centrais como a Nigéria, em Laos, que a gente vai ter formações próximas de megacidades. A formação de megacidade é uma cidade onde eu tenho acima de 10 milhões de habitantes. Historicamente, essas megacidades estão no mundo desenvolvido, mas como a gente está diminuindo drasticamente a taxa de natalidade nos países desenvolvidos e até nos latino-americanos, a gente só vai encontrar esse aglomerado populacional que futuramente é a galera que vai trabalhar na África subsaariana em alguns pontos do sul e sudeste da Ásia. Então, só para você ver que a importância da África não é só de agora nem só do passado. É daqui a duas, três décadas ela vai ser o centro pulsante do mundo. Já é no quesito de biodiversidade. Imagina se eu quiser manter um sistema capitalista funcionando. Uma coisa que eu acho interessante quando a gente dá uma olhada em relação ao continente africano é justamente a questão da sua localização. é arrodeada pelo Mediterrâneo, Mar Vermelho, Oceano Índico, Atlântico. Não é assim. Temos a Cordilheira do Atlas que também age como uma barreira aerográfica. E tudo isso também dá uma vulnerabilidade tanto nas questões climatológicas, óbvio, se a gente for analisar, quanto na questão geopolítica. É mais fácil também por algumas características geográficas, não é, Gabriel? A gente encontrar esses espaços dominados por algumas milícias. Falando um pouco do Sudão e do Sudão do Sul, que a gente tem um conflito também já mais de uma década, onde a gente tem disputa por nascentes de rios, a gente tem disputa por extração de minérios, disputa por canalizações de gás natural, de petróleo, também encontramos isso na Líbia, na Nigéria. Então, é uma situação bem problemática que precisa de uma visibilidade internacional. Sim, com certeza. A gente vê principalmente de novo, retorno a isso, de que há muito essa baixa visibilidade de encontrar quem foi que causou isso e quem é que deve ter muita obrigação de ajudar essa resolução. Voltando à Conferência de Rio de Janeiro, como sempre, houve essa divisão quase que assim aleatória do continente que resultou até à criação do país mais soberano, mais novo do mundo, do Sudão do Sul, que foi criado justamente por isso. houve um conflito entre a comunidade cristã do país e a comunidade islâmica do norte do país, que já está mais próxima da África 69, como você falou. O islamismo é uma religião que está crescendo demais. Então, foi descendo a varela do Sudão e houve um conflito entre a parte cristã e a parte islâmica e houve essa divisão do país. Mas, em uma cena, ainda continuam muitos conflitos e pouco se vê a visibilidade. Agora, só se fala em guerra da Ucrânia e guerra da Ucrânia como há guerras acontecendo a todo momento e poucas pessoas falam sobre. Temos, temos vários conflitos. Temos conflitos no Sudão, no Sudão do Sul, temos conflitos na Líbia, temos conflitos na Argélia, temos conflitos no Saara Ocidental, temos conflitos ainda remanescentes na África do Sul. Nós temos vários conflitos tribais em toda a área, Niger, Burkina Faso, Shade. Adriana, e é porque o continente aprendeu com Mandela, não foi? Sim. Para evitar, com aquela resistência, para evitar segregação. Mas isso é aquela mesma premissa, Gugel, está na lei, mas em alguns locais ainda não se aplica. E nós, aqui no Brasil, também sofremos muita influência da migração africana, não é? Com certeza. O samba, o candomblé, a farofa, as comidas, o cafuné. O cafuné, olha que legal. Sabia? Não. Muito bem. Olha, se fôssemos conversar com vocês aqui, iria demorar muito, porque o talento desse jovem é imenso. eu estou doido para perguntar um milhão de coisas já para o Gabriel. A Briana, mal começou, nós vamos ter que finalizar o nosso discurso. não acredito. E olha que nós não chegamos nem a um décimo do que havíamos planejado e contemplado. é muito, desculpa, é muito vasto, é muito rico, eu sou uma entusiasta não do continente africano, mas da ideia de saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, e a África é tudo isso, um coração planetário. Adriana, eu queria agradecer sua presença e parabenizá-la novamente pelo seu talento, sua competência, o seu altruísmo e seu discurso que é técnico e é simples. Você tem a habilidade de pegar o que é técnico, científico e tornar acessível, compreensível. Você é que é uma, como é que eu digo, ele é um HD externo, cabe tudo e mais um pouco aí nesse sério. Adriana, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Gabriel, parabéns a você, você sempre disponível à escola e parabéns também pelo seu talento. Obrigado. Parabéns, Gabriel, fico muito feliz também de ver o interesse dos jovens é entender um pouco dessa questão biogeográfica e histórica de um continente que é tão marginalizado. Então, também fico muito feliz, Gabriel, de ver o seu interesse e o seu empenho. Que bom. Grande abraço a todos, hein? Abraço. Obrigado.